Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um episódio de Hearts of Iron 4 jogando com a Itália Na formação do Império Romano, será? Será que a gente chega lá? Espero que a gente chegue, tá? Dessa vez eu vou mostrar uma estratégia bem diferente pra vocês Eu já formei o Império Romano aqui no canal, se vocês procurarem, vocês vão achar, tá? Só que, na época, a parte dos Balcãs era bem diferente do que é hoje Hoje tá bem diferente Então eu quero mostrar pra vocês uma forma alternativa de se formar o Império Romano De um jeito rápido, de um jeito mais fácil hoje, tá? Eu não vi essa estratégia de lugar nenhum, essa estratégia foi criada por mim Vai funcionar? Não sei, espero que sim Eu testei? Não! Não testei Mas vai dar certo, vai dar certo? Espero que sim, é isso Galera, nesse momento nós estamos cercando esse lugar aqui, tá? E farmando pontos pra montanhista, tá? Isso nós estamos fazendo nesse ponto aqui Outra coisa bem importante que eu preciso fazer é farmar pelo menos 170 pontos de poder político Pra começar nossa brincadeira, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, vai ser bem interessante Aqui eu terminei de pesquisar ferramentas de máquinas básicas Nós vamos com indústrias dispersas Existe uma grande discussão, galera, o que que é melhor? O que que é melhor, tá? Indústrias dispersas ou indústrias concentradas? Eu, a minha opinião é a seguinte Indústrias dispersas é sempre melhor Em algumas raríssimas exceções Você pega indústrias concentradas Quando que você pega indústrias concentradas? Quando você tem uma nação que é muito pequena Se você tem uma nação que é muito pequena Territorialmente mesmo falando Então, indústrias concentradas acabam sendo melhor, tá? Se não, você pega indústrias dispersas Por que que indústrias concentradas é melhor nessas situações? Porque indústrias concentradas, ela vai te dar muito mais espaços E muito mais produção pelo pouco que você tem Agora, por que que indústrias dispersas, no caso contrário, é melhor? Você não consegue a quantidade de produção que indústria concentrada tem Só que você consegue flexibilidade nas suas fábricas militares Trocar de um item pra outro E você consegue também reter muito mais produção Que é justamente essa flexibilidade que eu tô falando E você consegue também, principalmente aqui pra mim Isso que deixa isso aqui um pouquinho quebrado Que é a defesa de bombardeio nas fábricas Basicamente, isso significa que Quando uma nação tem mais aviões que você fica te bombardeando Você não vai sofrer tanto, tá? Eu acho isso aqui extremamente OP Por que? Porque vai deixar suas fábricas liberadas Sem ficar tendo que reparar tantas coisas Se você não tem que reparar tantas coisas Você vai poder estar edificando mais Se você tá edificando mais, você acaba tendo mais fábricas Então vira um efeito bola de neve, tá? Então a minha opinião sobre essas duas coisas é essa Você pode ter sua opinião diferente Então vai ser bem interessante também discutir isso aqui nos comentários Deixa aí, galera Beleza, então vamos continuar aqui E assim que alguma coisa surgir, eu chamo vocês Esforço industrial, galera Vamos terminar aqui E nós vamos agora com o Esforço Industrial 2 Eu quero chegar aqui Espaço pra pesquisa extra, tá? Galera, algumas unidades aqui minhas surgiram, tá vendo? Vou pegar ela e vou jogar em um exército novo aqui Vamos colocar esse exército Que cor? Essa cor azul vai misturar com outra Cor amarela, pode ser Gosto da amarela Vamos colocar rosa Rosa de se dest... Ah, mas eu já tenho um vermelho aqui Ah, vai em rosa mesmo Rosa se destaca bastante também Meio roxo, vai Meio roxo Pronto, é isso Vou colocar isso aqui E eu vou colocar esses caras pra treinarem, tá galera? Bem importante Aqui eu vou colocar qualquer general, tanto faz Duração de relocação nunca Se o cara tem penalização pra duração de relocação Você não pega Ganha de experiência não é tão ruim Pode ser ou não Esse cara aqui eu vou mandar ele fazer uma linha de defesa Pode ser aqui em Livorn Aliás, não Aqui não Pode ser aqui em Roma Fica aí E Shift K Pra que eles treinem, tá bom galera? Esses caras aqui também Eu vou mandar um Shift K Pra que eles treinem E a partir do momento que eles forem Soldados regulares De experiência nível 3 Eles param o treinamento Enquanto isso Nós estamos farmando aqui Nosso bônus Olha só Que maravilha Montanhista Tá indo devagar Tá vendo? Mas tá indo Não posso forçar muito também É Etiópia Edificação nível 1 O que eu vou fazer? Eu vou descer com edificação nível 2 É isso Exigiram mais unidades aqui Que eu acabei esquecendo De fazer uma coisa galera Quando esses caras saírem Eu já quero que eles entrem no Exército Roxo aqui Por favor Pronto Exército Roxo Treina aí Não deu certo Treina aí até dar certo Pronto Estamos quase com a pontuação completa aqui Vamos esperar esses dias Ok galera 173 pontos de poder político Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia Bem interessante Bem diferente Aposto que vocês não viram isso ainda Aposto que vocês não viram isso ainda Eles tem algumas coisas que dá pra fazer Mas o meu principal objetivo aqui agora É derrubar a França rapidamente Como que eu vou derrubar a França rapidamente? De preferência antes do Reich alemão atacar Antes da força aliada Se unir contra o eixo De preferência é isso O que eu vou fazer galera? Primeiramente eu vou justificar aqui Na Suíça 230 pontos Vai me custar 5 de tensão mundial Isso aqui é o principal fator do início do jogo Tensão mundial Você tem que ficar muito de olho nisso aqui Ele tem um cara do mais custo pra justificativa? Não tem Esse cara aqui também tem? Não tem Beleza Então primeiro eu vou justificar aqui na Suíça Vamos deixar eu justificando aqui Beleza Aí agora eu vou justificar em Portugal Contudo Contudo Entretanto Se eu deixar essas justificativas assim Eu movi minha tensão mundial lá pra 15 Que não é muito legal Mas se eu deixar exatamente nesse ponto aqui Em Portugal Eu só vou terminar no dia 2 de junho de 37 Na Suíça Eu só vou terminar No dia 12 de fevereiro de 37 Qual que é o problema disso galera? Quando a justificativa de Portugal terminar A justificativa da Suíça já vai ter expirado Se eu não tiver declarado a guerra Contudo Se eu tiver declarado a guerra A tensão mundial sobe bastante Vai estar acima de 20 E quando eu for declarar em Portugal Portugal provavelmente vai estar sendo garantido Então pra que isso não aconteça O que você faz? Você vem aqui na Suíça Você cancela a sua justificativa E você justifica de novo Basicamente por... Ah, fala sério Eu errei de novo né galera As contas Vou esperar esses 9 pontos aqui O que galera? 69 pontos Agora vamos justificar aqui Deu a diferença de uns diazinhos né Uns diazinhos Aqui agora está em 0 de 340 E aqui agora está em 11 de 340 Mas 11 dias não é problema Eu vou conseguir atacar os dois ao mesmo tempo E uma vez que eu ataque os dois ao mesmo tempo Se eles já estão em guerra Os aliados não vão defendê-los Este é o principal objetivo De eu fazer dessa forma Tá bom galera? Eu já falei um pouquinho sobre isso Em outros vídeos Mas eu quero reforçar aqui com vocês Então o poder de fogo superior aqui Foi pesquisado Mas vamos continuar descendo aqui Eu adoro essa árvore de pesquisa Adoro essa árvore aqui Infelizmente minha experiência de exército Está bem baixa 21 só de experiência de exército É bem ruim E outra coisa que eu estou fazendo aqui É continuar farmando os meus pontos Tem que esperar eles Recuperarem um pouquinho de equipamento Recuperar um pouquinho de coisa aqui Senão vai acabar tá galera? Isso eu não quero Não quero que acabe Então vamos forçar aqui de novo E vamos ver o que vai acontecer Inclusive galera Nosso cara já está em nível 3 Está vendo? Nós pegamos ele em nível 1 Vocês se lembram disso? E ele evoluiu bastante ataque inclusive Tem 5 de defesa Ele está bom E principalmente pontos de logística Adoro isso Porque consumo de suprimento É o ataque que diminui Generais com consumo Com logística alta É maravilhoso Ele está pegando inclusive Organizador E se ele pegar mago da logística Esse vai ser o general O general Talvez eu até suba ele Para Marechal Vamos ver Vamos pegar aqui Especialista em infantaria Por enquanto Por enquanto só isso Mesmo está bom Outra coisa que faltou aqui galera É no Marechal Eu quero pegar aqui Organização primeiro O que é organização primeiro? Ela dá a maior chance De quando você ataca Um ponto De dois pontos diferentes Você tem mais de uma divisão Atacando o mesmo ponto Melhor dizendo A primeira divisão Ela já entra no ataque E a segunda Para ela entrar Ela tem uma chance Isso aqui basicamente Aumenta a chance Para ela também Entrar no ataque Tá bom? Grosseiramente falando Grosseiramente falando Galera A guerra civil espanhola Começou E isso aqui Muito nos interessa Tá bom? Isso aqui muito nos interessa Uma das coisas Uma das coisas que vai acontecer É que Provavelmente a Alemanha Vai ajudar esse exército Esse ataque aqui E provavelmente A União Soviética Vai ajudar esses caras Quanto mais rápido Essa guerra aqui finalizar É melhor pra gente Pra minha estratégia E vocês vão entender O porquê depois Esforço industrial 2 Maravilhoso Porque isso vai abrir Mais um slot de pesquisa Pra mim Galera Pesquisa no início do jogo É tipo fundamental Porque galera Nosso espaço de pesquisa Que finalmente foi pesquisado Maravilhoso Isso aqui é tipo Uma coisa linda E agora Isso aqui é contra A França Se não me engano Essa infraestrutura Seria interessante? Seria Então um pouquinho mais de produção Não é ruim não Mas na verdade Eu quero pegar isso aqui Eu chegaria modernizada E exército modernizado Então primeiro Eu vou em prioridade de exército Com algumas fábricas militares Coisas desse tipo Vai me dar também Um pouquinho de experiência De exército Não é ruim Tá bom galera? É isso E como pesquisa aqui Nós vamos pesquisar Um outro nível De artilharia Tá? Vamos começar a descer aqui Daqui a pouco vai terminar A mecânica computacional também Já volto com vocês Ok galera? Indústrias dispersas E também Mecânica computacional Indústrias dispersas Eu vou descer mais um nível Vou pro próximo nível De indústrias dispersas E agora de mecânica computacional Eu vou pegar aqui Mais produção Tá? O que eu tô fazendo nisso? A gente tá num déficit grande De equipamento A gente precisa colocar Esses equipamentos em dias Olha eu tenho 138 pontos De poder político A Itália Ela não tem bons conselheiros Não tem exatamente Uma reforma Que você quer passar A Itália A Itália é muito ruim Cara A Itália Vamos lá A Itália é um país forte? É Mas ela é uma nação ruim De Fox Twin E ela é uma nação ruim também De advisors aqui De conselheiros Tá? Então Antes de mesmo começar A escolher conselheiros Eu poderia Pegar interesse industrial? Poderia Poderia Eu poderia pegar aqui Design equipamento? Poderia Também Também é possível Não é tão ruim Só que eu realmente Prefiro pegar condições melhores Para trabalhadores Por quê? Para aumentar a estabilidade Estabilidade alta Nesse jogo Faz muita diferença Principalmente no early game Quanto mais cedo Você consegue estabilidade alta Melhor Ok galera Tá acontecendo aqui O pacto anti-committer Vamos entrar Não tem problema Não vai fazer diferença Na nossa vida Entrar ou não entrar Tipo Não muda nada Sendo muito sincero A prioridade de exército Acabou Uma das pessoas Quero pegar isso aqui Artilharia Para ter o bônus Em artilharia de suporte Para conseguir pesquisar Dois artilharia de suporte Mas o principal Que eu quero pegar É isso aqui Para eu ter o bônus Em doutrinas terrestres Pesquisar doutrinas mais rápido Quanto mais rápido Eu pegar isso aqui melhor Galera A edificação 2 Acabou de terminar E agora Eu não vou passar para cá Demoraria muito 512 dias É muita coisa O que eu vou fazer É começar a subir Aliás Não Eu preciso disso aqui Companhia de manutenção É uma das coisas Que eu quero colocar No meu exército Galera Artilharia de entreguerras Maravilhoso Vamos descer aqui Para artilharia nível 2 Opa 300 e Lá vai bordoada Dias E fica meio ruim 300 dias Para pegar isso aqui Não, não, não Esquece isso aí Vamos fazer isso aí não Vamos trocar galera 300 dias naquilo ali É ruim Pesquisa rádio aí Por enquanto Por que que é ruim Daqui a pouco também Eu vou pegar os bônus Então é melhor esperar os bônus Artilharia é uma ordenizada Galera Boa né Vamos fazer essa Uma ordenizada agora Isso é bom A gente já está com 128 pontos Quando a gente tivermos um pouquinho mais Vamos mudar algumas coisas aqui Tá bom Ferramentas de máquinas melhoradas Galera Isso também é muito bom Mais produção para a gente Por enquanto eu não vou descer aqui Nem aqui Como eu disse para vocês Por enquanto não vale a pena O que eu vou fazer Tem algumas coisas que eu poderia fazer Mas o que eu vou fazer agora É pegar a minha artilharia nível 2 Tá Vou ler mais minha artilharia ali Vai ser lindo Galera Mais uma revoltinha lá Na Espanha Essa guerra aqui nos interessa É importante lembrar E só para a gente repassar aqui Faltam O que que está acontecendo? Voluntários de Portugal Ok 266 dias de 340 Para a gente atacar É escara Menos de 100 dias né E aqui eu tenho Menos de 100 dias também Então tem que ficar muito de olho aqui Infelizmente Eu não estou conseguindo Galera Pegar a montanhista Da forma que eu gostaria Tá Tentando subir aqui Mas está difícil Vamos dar uma segurada aqui Agora eu mandei todo mundo atacar aqui Mas eu tenho que ficar muito de olho Porque eu realmente Não posso empurrar esse cara Tá É bem importante Que eu não empurre esse cara É bem importante Que eu não destrua esse exército A maior importância aqui É que eu continue Farmando montanhistas Essa é a grande vantagem Dústias dispersas nível 2 Maravilhoso Também não vou descer Ainda não vale a pena Vamos dar uma segurada Isso aqui 302 dias Vamos pegar ele Galera 150 pontos Se não me engano Eu tenho um cara Proposição de recuperação de divisão Não é ruim Isso aqui é bem melhor Ataque das divisões de infantaria Então vamos pegar isso aqui Isso aqui com certeza é melhor Se eu fizesse modernizado Galera Beleza O que foi isso agora Eu não sei exatamente o que eu vou pegar Talvez isso aqui 2 anos de tecnologia de montanhista Pode ser Preciso de alguns montanhistas sim Não seria ruim Vamos pesquisar tecnologia aérea É não Quer saber Isso aqui seria bom Não Eu não quero nada disso aqui Deixa eu olhar aqui direitinho Galera Galera Eu vou pegar mais alguns estaleiros Aqui tá Com o Maré Nostrum Eu ganho Experiência da Marinha E ganho alguns estaleiros navais E estaleiros navais Não seria ruim Principalmente porque eu preciso Começar a construir O nosso submarino Inclusive vocês deveriam Estar lá em cima Deveria focar em construir Um submarino E depois qualquer outra coisa É isso Galera A frente unida chinesa Acabou de acontecer Tá Então Muito provavelmente O Japão vai começar O ataque na China Espero que a gente não tá envolvido A gente pode se envolver Em algum momento Talvez Talvez Existe Existe uma possibilidade Existe Sempre existe Sempre existe Mas por enquanto não Por enquanto vamos focar aqui Em pegar montanhista E não destruir essas unidades Ok galera Nossa justificativa Contra o porto Já terminou É bem importante A gente reparar isso aqui A gente tá em junho Primeiro de agosto Essa justificativa expira Então tem que começar A cuidar disso aqui Contudo Eu já estou quase conseguindo Aqui também Pegar montanhista Inclusive peguei agora Beleza Montanhista E agora a gente vai acabar Com essa guerra A gente vai acabar Com essa guerra Vamos avançar aqui Eu realmente preciso Avançar aqui E acabar com essa guerra Rapidinho Torrar um pouquinho De equipamento Mais ilis do aliris Eu quero Quanto equipamento Eu preciso aqui 7k Quanto equipamento Eu tenho aqui 7k O que é que eu estou devendo Beleza Eu já tenho várias unidades Aqui Eu vou cancelar isso aqui Vou cancelar isso aqui Primeiramente E eu vou treinar Um outro tipo de divisão Aliás Eu vou fazer Um outro tipo de divisão Vamos editar essa divisão Vamos duplicá-la E essa divisão aqui Vai ser a minha divisão De 20w Com suporte Por enquanto Tá galera Vai ser uma divisão Um pouquinho melhor Vamos colocar ela aqui Uma divisão Cadê Debrilha Estrelinha Cadê galera Aqui Vamos colocar ela Não Estrelinha aqui Tá muito feia Destrenada Isso aqui é ruim O fato de eles não estarem Então destrenadas E essas divisões aqui Também estão treinadas Daqui a pouco eu vou fazer Mais alguns planos De batalha aqui E nesses planos Vocês vão entender Que nós vamos começar De fato A aprontar Vai ser top Galera A justificativa contra a Suíça Também aconteceu Maravilhoso E nós finalmente Capitulamos a Etiópia Então O que eu vou fazer aqui Primeiramente É tomar todos os estados Da Etiópia Para que eu Garanta que eu vou pegar Os equipamentos dela Muito pouco equipamento Basicamente nada Praticamente nada E agora galera O que eu vou fazer Logo em seguida Deixa eu atualizar aqui Só Para ter certeza Beleza E agora O que eu vou fazer Em seguida É liberar a Etiópia Não vale a pena Manter a Etiópia A Etiópia Ela basicamente Não te dá Nada Ela te dá um rest Então vamos liberar Essa nação como puppet Liberar como fantoche Tá ótimo Beleza Libera aí É nóis Você tá comigo né Beleza Então esses caras Aqui agora galera Aqui começa A nossa Brincadeira Eu vou Trazê-los Para casa Vou trazê-los Para casa Deixa eu pegar Metade desses caras Trazê-los para casa Você vem para cá Deixa eu colocar vocês Como exército branco Aqui Pode ser Pode ser Branquinho Tal Beleza Ok Vamos colocar um general aqui Eu não gosto desses generais Eu já falei Falei algumas vezes Que eu não gosto desses generais Esse general aqui é horrível Duração de relocação de exército É a pior coisa que existe Você tem ganho de experiência de líder Mas ok Pode ser você por enquanto E o que eu vou fazer aqui galera É fazer alguns planos aqui Já volto para te mostrar Ok galera Eu preparei minhas ordens aqui E agora eu tenho que esperar Todo mundo se posicionar A gente está em 16 de janeiro A gente tem menos de um mês Para fazer esse posicionamento O triunfo na África foi Isso aqui é relações amistosas Com a Yugoslávia Com certeza não Nós vamos fazer as reivindicações Por que não Só que isso aqui muda um pouquinho A tensão mundial Então eu ainda não vou mexer com isso Ainda não vou mexer com isso Deixa os caras se posicionarem aqui Deixa essa guerra aqui Se desenrolar um pouquinho mais E assim que esses caras Se posicionarem também A gente vai conseguir fazer coisas melhores Como é que está aqui a situação Vocês estão indo para lá Beleza Rádio Boa, boa, boa Gosto de ter rádio Eu gostaria aqui também De logística por enquanto Porque por enquanto Galera Equipamento é um grande problema Para a gente Eu já pesquisei Não Isso aqui ainda faltou 11 dias Outra coisa que eu fiz aqui Galera Foi criar Unidades de 20 widgets de suporte Por enquanto elas não tem 20 de amplitude De fato Elas tem só 12 Mas eu vou completá-las aqui ainda Isso aqui vai ser Minha principal unidade Por enquanto Eventualmente nós faremos Unidade de 40 widgets Seja bem-vindo Sr. Cross 962 Seja bem-vindo Obrigado pelo follow Coisa essa Botão colorido Botão colorido é maravilhoso Esse aqui é um modzinho gráfico Retardamento Boa Vamos pegar isso aqui Mais doutrinas Doutrinas galera É o que há Tá bom Galera Peguei aqui Companhia de manutenção Que eu pretendo muito usar E por último Eu vou pegar a companhia de sinal Então o que eu vou ter No meu template Só para vocês entenderem Deixa eu abrir aqui Meu template por enquanto Por enquanto Vai ser Companhia de manutenção Artilharia Engenheiros E daí eu vou colocar Companhia de sinal E companhia de logística Porque equipamento É um problema para mim Então por isso que eu vou fazer Dessa forma Por enquanto é isso Meu template Vou clicar em ok Provavelmente eu vou dever Um pouquinho de equipamento De suporte Mas tudo bem A gente está fazendo mais Equipamento de suporte Outra coisa que eu desejo fazer É alocar um pouco mais De fábricas Para equipamento de suporte Por enquanto Que vai faltar Vai faltar A gente está em 7 de julho Ainda está em tempo Deixa os caras se posicionarem E nós vamos ativar Nossas guerras Simultaneamente Simultaneamente Galera Maré Nostrum Eu peguei Isso é bom Vai me dar alguns estaleiros Tudo mais Essas coisas aqui Não me interessam exatamente Contudo Experiência da força aérea E 100% de modelos De bombadeiro Não Bombadeiro na Vale Realmente não me interessa Caramba Cadê os modelos De apoio aéreo aproximado Modelos de bombadeiro tático Nenhum me interessa Uau Nada me interessa Nessa árvore De foco mais Então vamos fazer reivindicações Com o Igoslav Porque Isso aqui vai me dar Porcentagem Que eu não quero Nesse momento Vamos pegar esses fortes Aqui Não estamos fazendo nada E outra coisa que eu vou fazer É pegar mais um capitão Aqui Se não me engano Pessoal de recuperação Divisão Velocidade de exército Eu gosto muito do cara Da velocidade de exército Acho que velocidade de exército É muito OP Tá galera Então é isso Vamos lá Galera Declarou guerra Contra a China É isso O Japão Começou a sofrer Aqui na mão da China O que eu vou fazer Galera Meus exércitos Estão posicionados Eles ainda não estão Completamente preparados Deixa esse cara Terminar de chegar Chega lá Chega que é nós Pronto Chegou Então agora Ele basicamente Vai estar levantando O plano dele Por enquanto Ele não acha Que o plano dele É uma coisa boa Mas Nós já temos Uma Uma boa Uma boa partida Ali E essas unidades Também Elas já estão preparadas Com a invasão naval A única coisa Que eu não fiz Foi preparar Esses navios Vou fazer isso Galera Mas eu vou fazer isso No próximo episódio Tá bom Muito obrigado Por terem me assistido Aquele abraço Do Aka E até o próximo episódio Aqui jogando Com a campanha Caída e Itália Aquele abraço Tchau tchau